Não é churrasco, é um velódromo. Vamos dar uma olhada na legracinha? Eu vou voltar. Eu vou voltar aqui depois. Depois eu vou... O Santo Sepulcro é por aqui mesmo? Quantos? Tem que vir de manhã, tem que vir de manhã. Tem que ser a perna que vai, não é? Meu físico aí tá... Tá certo, tem que vir de manhã, né? Não tá de acordo com o três, senão... Mas valeu, obrigado. Eu vou devagarinho, né? Eu não tenho pecado, mas eu vou lá. Eu vou ver os pecador. Minus, é que não tem pecado, né? Vai ser pobre, eu acho que tem um desconto alto. Desconto alto? 100%. Eu, na hora de folga, tô carregando pedra. Do resto é trabalhando direto. Eu imagino isso aqui cheio de gente, hein? Romaria, né? Quanto que é a maior romaria? A maior romaria é de novembro. Novembro? E de finado? É a de finado. Sim. Agora em fevereiro teve 12 mil só de Alagoas. 12 mil Alagoas. 12 mil Alagoas. Só... Só em fevereiro. Só uns Alagoas. Foram os Paraibanos, Foram os Pernambucanos, Sergipanos... Só de Arapirá. Resolver ela, Valenacinha? Eu volto aqui. Vou voltar aqui, ó o pé, ó. Cidade do Fundo, Marapireiros. Alagoana. Alagoana também? Robinha. Da onde mais ou menos? Olhando os Palmares. Sou de Arapirá. Aham. Terra do Fundo, né? Aham. Mas é lá, amor. É, tudo bem. Eu não estou falando nada. É, não tem mais fumo. Não chove. Aham. Amém. Olha a estrutura aqui, né? Aqui tem até Santo Sepulcro. Já pensou? Santo Sepulcro. Algo assim... Inacreditável. Então aqui o... Maior... Maior... Maior quantidade de gente... É no Finades. E no Finades de Novembro. Tá certo. Fui. Tchau. Tchau.